Mercedes deu um passo para trás, Adrian Newey fala sobre queda de performance da Red Bull e também sobre a demonização de Max Verstappen, vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, compras acima de R$199 você leva um chaveiro de metal belíssimo, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis, e tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming, não perca, link na descrição para você que curte um bom game. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, chegando próximo do Grande Prêmio do Azerbaijão, eu vou postar em breve também o vídeo sobre o Grande Prêmio do Azerbaijão, mas agora nós vamos falar sobre Toto Wolff e Mercedes. Enquanto Andrew Shovlin diz que o carro conseguiu ter mais carga, as atualizações geraram mais carga aerodinâmica, mas alguma coisa no pacote alterou a dirigibilidade do carro, então eles estão analisando ainda o que causou essa mudança, o Toto Wolff vai por um outro lado. Ele fala que o ritmo não era tão forte nas últimas provas como era, por exemplo, antes das férias de verão, e os rivais nesse período deram um passo à frente enquanto a Mercedes deu um passo atrás. O Wolff ainda diz que tanto em Zandvoort quanto em Monza conseguiram boas performances em alguns momentos, mas não de forma constante, não conseguiram desbloquear o potencial do carro de forma consistente. Eles passaram muito tempo analisando os últimos dados e agora tem a oportunidade de mostrar que entenderam o que é preciso para melhorar. Isso vem na esteira da queda mesmo de performance da Mercedes nas últimas provas, depois de gerar muita expectativa. Nas últimas quatro provas antes das férias, a Mercedes estava com bons ritmos, vencendo provas, brigando lá na frente, e depois simplesmente caiu bastante, sumindo um pouco, reforçando aquilo que temos conversado no canal sobre a queda de desempenho no desenvolvimento das equipes. A gente fica pela torcida da recuperação da Mercedes para ter mais uma equipe lá em cima, brigando pelo pódio e também pelas vitórias, e assim como a Mercedes, vamos torcer para que Ferrari, Red Bull, todo mundo descubra os seus problemas e consigam melhorar os seus carros. A Adrian Newey tem dado uma porrada de entrevistas agora que foi anunciado pela Aston Martin, algumas já estavam gravadas, mas foram liberadas somente após o anúncio, e lembrando sempre a vocês que todas essas fontes que estou citando aqui estão na descrição. Você vai reparar que em uma das entrevistas, o ex-Red Bull e agora verdinho Adrian Newey comentou sobre a queda de desempenho da Red Bull. Ele fala uma coisa bem interessante, olha só, ele diz o seguinte, ele não consegue comentar o porquê porque ele está fora da equipe, ele está fora desde abril, quando efetivamente estava tendo toda a conversa da saída dele, ele não faz mais parte do desenvolvimento desde abril. Ele diz que simplesmente não sabe o que aconteceu com o carro porque ele não está envolvido, e ele está num período de semi-quarentena, vamos assim dizer, porque ele vai ficar até março na Red Bull, trabalhando no RB17, enquanto depois disso ele vai para a Aston Martin diretamente. Então ele não faz parte do RB20 desde abril. O curioso dessa história é que se você olhar o calendário da Fórmula 1, abril é justamente o último mês de domínio da Red Bull, é justamente o último mês em que eles estavam vencendo corridas e brigando lá na frente. De maio em diante você já tem o grande prêmio de Miami, que é quando você tem o crescimento efetivamente da McLaren. Ah, então a saída do Newey gerou um impacto absurdo logo de cara? Não, eu duvido muito. Acredito que a McLaren já vinha em crescimento mesmo, ela já cresceria de qualquer forma, só que posteriormente com as novas atualizações que não tinham mais o dedo do Adrian Newey, pode ser que as coisas tenham descambado sim, até porque Newey tem um conhecimento muito profundo do seu conceito, enquanto outros engenheiros, outros projetistas, têm uma maior dificuldade de trabalhar com o conceito do Newey. Então é uma coisa muito particular, é como se fosse uma assinatura. Ele sabe fazer perfeitamente no momento que deu uma fritada de pneu aqui, não sei se vai sair isso no áudio, mas alguém deu uma fritada de pneu brabo aqui no prédio, provavelmente teve algum acidente. Mas enfim, é como se fosse uma assinatura, o Adrian Newey faz o seu carro de uma forma tão pessoal, de uma forma que ele sabe os detalhes, ele sabe muito bem onde ele quer chegar, mas é tão pessoal que os outros não conseguem replicar esse carro. Então provavelmente foi isso que aconteceu, por isso que a Red Bull está batendo cabeça, e se você assistiu o nosso último vídeo, viu o que o Helmut Marko falou. Se você não assistiu, olha lá, porque tem tudo a ver com isso aqui, você vai entender que a situação, o buraco da Red Bull é muito maior do que aparenta, inclusive sacrificando o RB21 de 2025 para poder entender e melhorar o RB20. Então é uma declaração muito interessante do Adrian Newey, falando sobre essa queda de desempenho, em que coincide justamente com o período em que ele saiu do desenvolvimento do carro. Só que outra coisa que o Adrian Newey comentou também nas entrevistas é sobre a demonização de Max Verstappen. Newey diz que as pessoas não conseguem, as pessoas de fora no caso, não conseguem necessariamente apreciar ou entender o fenômeno Max Verstappen, assim como Sebastian Vettel. Ele fala que tem uma espécie de demonização que ocorre tanto com Max e aconteceu com Vettel também, o que de acordo com ele é bem injusto. E aí é onde vem a polêmica do negócio, ele diz que isso tem muito a ver com a mídia britânica, já que a Sky, que é a principal mídia que cobre a Fórmula 1, é britânica e tem uma influência mundial, isso vindo da boca do próprio Adrian Newey, ok? Não sou eu que estou falando isso aqui, ele mesmo diz que a Sky tem uma influência muito grande em todo o mundo e isso vem da mídia britânica. Ele diz que por mais que a cobertura seja internacional, a visão de Fórmula 1 não é internacional, ou seja, eles fazem algo muito puxando sardinha para os britânicos, algo que acontece, por exemplo, aqui no Brasil, quando tem brasileiro, a gente puxa sardinha para o brasileiro e tal, e eu acho que isso faz parte da torcida, é natural. Qual que é o problema aqui que o Newey está colocando? É que acaba que no caso da Sky, se torna algo global essa influência, então se você não é britânico, naturalmente você acaba sendo demonizado, o que o Alonso há alguns anos já havia citado também, ele falou que se você não é britânico, naturalmente acaba sendo vilão da história, por isso que ele, Alonso, é retratado sempre como um grande vilão. Adrian Newey diz que isso tem sido típico do jornalismo moderno, em que você tem essa capacidade de ou colocar alguém num pedestal, ou então derrubá-lo de uma vez, e estão tentando derrubar a imagem de Max Verstappen. Ele relembra também 2021, falando sobre as batalhas de Verstappen com Hamilton, e também que Max não é arrogante, ele só é um cara muito autoconfiante, mas ele não é arrogante, ele não é uma pessoa no sentido negativo de autoconfiante. Então ele sai em defesa do Max Verstappen, até porque é um piloto realmente diferenciado, e eu acho que ele está certo, sendo bem sincero, eu não tenho convívio com o Verstappen, não sei como ele é como pessoa, mas falando do piloto Verstappen, eu acredito que essa demonização acontece mesmo, isso é normal, aqui no Brasil, a gente não precisa ir longe, aqui no Brasil Prost foi demonizado, por causa do Senna, assim como Hamilton foi demonizado por muito tempo, por causa do Massa, ou Schumacher foi demonizado por causa do Rubinho, então existe essa demonização quando a transmissão, querendo ou não, acaba sendo mais nacional, ela puxa mais sardinha para o piloto da casa. Só que no caso da Sky, eles têm uma cobertura que vai para o mundo inteiro, o mundo inteiro está acompanhando a Sky, eles têm a língua inglesa, que é a principal língua do mundo, então acaba tendo uma influência maior do que, por exemplo, a nossa narração local, a nossa transmissão local e também a local de vários outros países. Eu acredito que o Newey está certo, existe uma demonização em cima de determinadas figuras e essa demonização vende bastante, gera os cliques, gera os cliques para eles, para mim, gera cliques para muita gente, gera o interesse do público, porque o próprio público gosta de debater esse tipo de assunto também, né? Afinal, Hamilton e Verstappen, quem é o vilão e quem é o herói, né? E eu já falei inúmeras vezes para vocês, na Fórmula 1 não existem heróis e vilões, todos ali são cobra engolindo cobra, todo mundo quer vencer a qualquer custo, então não existe essa de bonzinho, santinho, aqui na Fórmula 1. Quero saber a sua opinião sobre o assunto, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!